Isso aí galera, tamo com mais um Pitadas aqui do Saio da Matrix na área. Hoje gente, o programa vai demorar um pouquinho mais do que normalmente, porque o Pitadas é pra ter entre 2 e 4 minutos, mas o que eu tenho pra falar hoje eu acho que é importante. Essa semana parece que eu tô com espírito de porco, eu fiz lá uma treta com o embugalho e ontem uma treta com o pirula, que você viu aí pelo título do vídeo. Pra você entender do que eu vou falar agora, eu vou deixar essa imagem aqui. ... Pois é, ali no número de caracteres que dá pra utilizar no Twitter, foi isso que eu disse pro pirula. Porque na verdade, eu me preocupo quando um cara como ele começa a ter esse tipo de opinião. O pirula é um cara que tá indo pra 1 milhão de inscritos e cresceu justamente por ter critério e falar muito bem de evolução, de biologia, ele que é dessa área. A biologia que é uma ciência madura, ou seja, muito diferente da economia. A economia é uma ciência humana, e eu mesmo prefiro tratar como economia política. Eu vou fazer um vídeo na próxima semana sobre isso. O mainstream acadêmico, entretanto, nunca foi algo como o mainstream acadêmico das outras áreas, como da biologia, por exemplo. Sempre houve um debate, esse debate nunca se encerrou dentro da economia. De 45 a 80, o paradigma era o paradigma keynesiano, e de 80 pra cá temos um paradigma ortodoxo. Porém, de 2008 em diante, esse paradigma ortodoxo mais uma vez está em xeque. E muito da ortodoxia se aproveita justamente de figuras como o pirula, que não é da área, mas que é, de certa maneira, acostumado com a ciência com um viés um pouco mais positivista, para atrair esses caras para justamente fazer a sua propaganda ideológica. E parece que o pirula caiu lá na isca. Então, eu quero demonstrar aqui, se o pirula assistir esse vídeo, que existe todo um outro cânone para usar as palavras do professor Heiner. Um outro cânone que não parte dessa matematização. Ora, o pirula sabe o que é o mito do dado. E ele pode pesquisar lá o que é a controvérsia de Cambridge, que geralmente deixa esses ortodoxos embaraçados. Mas além dessa tradição de Samuelson, de Solo, de Lucas, de Friedman, há uma outra tradição de Keynes, de Myrdal, de Sraffa, de Kaletsky. Esses caras que estão nessa coleção de livros aqui atrás. Economia tem pra todos os gostos. Vai de qual objetivo que você quer chegar? Pra começar, eu vou indicar esse livrinho aqui, ó. Chutando a escada, do Han Junsheng. Ele é muito simples e fala da trajetória de todos os países no seu desenvolvimento. Tá bom, né? Todos é exagero, vai. Vou indicar também o autor brasileiro, esse aqui do Paulo Gala. Aliás, pirula, o Paulo Gala publica muita coisa no seu Facebook. Traz papers, sempre com um viés diferente desse viés ortodoxo da economia. Se você gosta de volume de dados, pode ler o Piketty. Aqui tem muita coisa que demonstra o papel do Estado no desenvolvimento das economias. Essa coleção aqui eu recebi há pouco tempo. Aqui tem três dos livros, eu recebi seis. Eu tô lendo esse aqui, da imitação à inovação, que fala da dinâmica do aprendizado tecnológico da Coreia. Em resumo, demonstra o papel do Estado no desenvolvimento da Coreia. Esses outros dois também parecem ser muito interessantes. Esse aqui fala da mudança tecnológica dos Estados Unidos do século XX. E esse aqui conta as experiências das economias de industrialização recente. Agora, pra quem não quer esse economias mais pesado, pra mim o melhor de todos é esse aqui. O professor Rainer, autor desse livro, é um economista norueguês. E aqui ele junta tudo aquilo que eu falei que tem nos outros livros de uma maneira muito acessível, pra que a gente entenda que sem o Estado não há desenvolvimento no capitalismo. Vou deixar aqui um link da resenha da primeira parte desse livro que eu fiz aqui no canal. E pra encerrar, gente, eu vou juntar isso que eu tô falando do Pirula com a polêmica lá que sem querer eu fiz com o Henry Bugalho. O Henry é um cara muito bacana, que vem fazendo um trabalho legal aqui na internet, é um cara que tá do nosso lado. Eu simplesmente tentei dar um toque pra ele não reproduzir o espantalho do marxismo, porque ele reproduzindo o espantalho do marxismo, ele que é um cara criterioso nos seus vídeos, acaba dando munição justamente para esses obscurantistas que ele combate. justamente porque esses obscurantistas se apropriam desse espantalho do marxismo. Eu fiquei um pouco chateado com a resposta que ele me deu, porque ele me acusou de dogmático, sendo que eu sou materialista, ou seja, ele preferiu não me ouvir. É uma pena. Por que eu tô juntando o assunto Pirula com o assunto Henry Bugalho? Bom, porque esse toque que eu dei pro Henry Bugalho é pra evitar que aconteça com ele o que aconteceu com o Pirula. Que ele ganhe representatividade e volume aqui na internet, justamente por ser criterioso nos seus vídeos, por fazer um trabalho bacana. E ali na frente, por desconhecimento dessas questões da economia, ele possa ser cooptado por esses grupos liberais que defendem uma agenda que não é capaz de desenvolver um país como o Brasil. Uma agenda que não beneficia a maior parte dos brasileiros, porque não é capaz de promover o que é TINAP. O que é isso? Não é capaz de fazer o Brasil romper esse gap de desenvolvimento. Dá esse salto. Todos os países que se constituíram como países ricos fizeram com intervenção do Estado na economia. Só que setores da ortodoxia liberal cooptam esses caras justamente porque precisam desse tipo de gente pra reforçar a sua propaganda. E é uma pena que o Pirula tenha caído nessa. E eu quero que o Henry não caia. Talquem, moçada, tem muito material sobre isso aqui no canal. É só procurar na descrição dos vídeos. Sempre tem as bibliografias. E eu fico muito triste quando eles dizem que as minhas fontes não são confiáveis. Por quê? Porque elas não fazem parte da ortodoxia liberal? Não, eu estou usando fontes acadêmicas. E simplesmente quero mostrar o outro lado da moeda. Talquem, moçada, quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Acompanhe o Saia da Matrix também em podcast com conteúdo exclusivo. E se você quiser e puder, apoie o Saia da Matrix. Eu preciso da sua ajuda pra se manter aqui no ar. Todos os links, seja pra apoiar o Saia da Matrix, seja das redes sociais do Saia da Matrix, inclusive do podcast, estarão aqui na descrição. Tá ok, moçada? Falou, valeu e... Até a próxima! E até a próxima!